Praia do Futuro, Fortaleza Praia do Futuro, Fortaleza Praia do Futuro, Fortaleza Praia do Futuro, Fortaleza Praia do Futuro 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 É também a continuação do golpite Fortaleza Brasil Riquezas, belezas E problemas Muitas obras demoram muito a chegar E quando chegam A maioria de muito má vontade Eu entendo o mau caráter Dos nossos políticos Hoje Em escândalos Conhecidos No mundo inteiro Pelo rádio Televisão Internet O povo Ao receber As benfeitorias Recebem com Nós vamos pular Essa situação Vamos apenas acrescentar o seguinte Com as novas Era para tirar Lobo do cargo O povo Encarcerado O povo É Fora o homem O povo Deixa levar Por essas coisas Ouvindo Até Dessas redes De televisão Sempre interessadas Deixam Deixam E tomarem E tomarem Uma decisão Mais firme Mais severa Contra Esta natureza Que para a maioria É nova Natureza nova De infratores De mau caráter De bandidos É necessário É necessário Tirar Dos cargos Políticos Cargos públicos Essas pessoas Que realmente Estão envolvidas É um jogo Que só o brasileiro Conhece Só quem viveu aqui Cresceu aqui É que conhece E não é assim Falando Num programa De internet Num programa De gravação Em poucas horas Em meia hora Que vai se chegar A uma conclusão Mais forte Que nos dê A razão Superior Sobre As Refutações Que na verdade Não merecem Nem O qualificativo Uma boa reputação Então vamos parar Mas vamos para frente O Brasil está lutando A crise é política Por outro lado A crise é política É o que estava reservado Ao Brasil político Que durante toda a vida Roubou Maldratou Saqueou É deixou Friamente Milhares de pessoas Muitos milhares mesmo Milhares que fazem milhões Na miséria É só viajar pelo sertão nordestino É só viajar Pelos interiores Dos estados do norte E da região centro-oeste Para se ter a razão A certeza disso Então está concluído Esta parte Do Do vídeo Né É A segunda parte Do vídeo Fortaleza Brasil Riquezas Belezas E problemas Muito agradecido Aqueles que Querem atenção Mas também que Forem de bom caráter Que usarem de bom acesso Que querem como muito Porque são milhões de brasileiros Que querem Não sabem como fazer Mas querem É Um Brasil melhor Um Brasil mais belo Um Brasil mais rico Um Brasil, portanto Mais feliz José Roberto Almeida Valente Da Praia do Futuro Em Fortaleza Recortamos os benefícios Graças a Deus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.